Olá, famílias! Eu sou a Sandra, Secretária de Educação de Tarumã. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a Lei 14.617, recentemente aprovada, que institui a agosto como mês da primeira infância. Em Tarumã, nós já temos aí uma política de investimento na primeira infância, com o nosso olhar voltado para a educação infantil, atendimento em creches, mas, porém, a partir dessa lei, nós temos aí algumas ações pontuais a serem feitas também no nosso município. Então, de 28 a 31, estaremos realizando em nossas escolas algumas ações que farão parte desse calendário no município de Tarumã. Também nós teremos aí vídeos informativos para as famílias, teremos uma atenção voltada para o trabalho em relação aos vínculos afetivos, saudáveis, a questão da nutrição, a imunização, que trata aí da parte de vacinação, que nós temos uma parceria com a saúde e vamos fortalecer esse trabalho no município de Tarumã. Também sobre o direito de brincar e a questão da prevenção dos acidentes e doenças na primeira infância. Então, pedimos a vocês, famílias, o engajamento nessa semana toda dedicada à primeira infância. Registrem, façam as atividades, participem ativamente e vamos construir em Tarumã, a partir de agora, uma história ainda mais sólida relacionada à primeira infância.